CD Casa de Carne e Filezão, aqui só toca as melhores. A CIDADE NO BRASIL Você ouve curtidanças das melhores aqui, Casa de Carne e Filezão, o Empório da Carne. Carne higienizada, corte de qualidade, atendimento personalizado e ambiente agradável pra você. A CIDADE NO BRASIL Carne higienizada, corte de qualidade, atendimento personalizado e ambiente agradável pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 Desfilezão, o empário da carne. Estamos aqui, me pertinho de você, na rua Expedindo Francisco da Silva. Sete centos e dez, doutor Silvio Leite, boa vista! Beleza! O foda que você admira o time! Fá, fá! Fá, 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 fá! Você admira o time! Fá, fá, fá! Fá, fá, fá! O fardo é que você de mim não sai Será que é distinto? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E eu juro Até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor E eu juro Eu tentei O mar que não presta Esse ano eu sei O fardo é que você de mim não sai Será que é distinto? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até tentei O mar que não presta Esse ano eu sei Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor O telefone pra contar Teu zero Noventa e cinco Nove oito Um vinte e cinco Meia vinte e oito Eu falei Casa de carne Filação O fardo é que você de mim não sai DJ Duarte A voice over in motion Carne higienizada Cortes de qualidade Atendimento personalizado Causa de carne Filézão Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. CD Casa de Carne e Filezão, aqui só toca as melhores. Estamos aqui localizado bem pertinho de você, na rua Expedito Francisco da Silva, número setecentos e dez, doutor Silvio Leite, Boa Vista. Vem pra melhor, vem pra mais, Cidigualável, Casa de Carne e Filezão. CD Casa de Carne e Filezão, todo mundo ouve e você dança. A melhor carne de Boa Vista, você já sabe, Casa de Carne e Filezão, o Emporio da Boa Carne. Cidigualável, Casa de Carne e Filezão. Cidigualável, Casa de Carne e Filezão. Cidigualável, Casa de Carne e Filezão. Casa de Carne e Filezão. Casa de Carne e Filezão, o Emporio da Carne. Vem aproveitar os preços, promoções e qualidade da melhor casa de carne de Boa Vista. DJ Duarte, a voiceover in motion. Cidigualável, Casa de Carne e Filezão. 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 Não, 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 tente entender, muito menos copiar, este é mais um CD, com o selo de qualidade, DJ Duarte, inigualável. Carne higienizada, cortes de qualidade, atendimento personalizado, causa de carne e filézão. Se está ouvindo o melhor CD, com a melhor casa de carne da região, casa de carne e filézão. CD produzido aqui, todo mundo ouve DJ Duarte. Se você ever need me, I know that I will sing it for you. Se você ever need me, I will be the one who stays. Esta é mais uma que você só ouve com o topito, DJ Duarte. CD casa de carne e filézão, aqui só toca as melhores. Se você quer que eu esteja soltera, mas eu te digo que eu sou o irmão. Quando me voo com a trá, 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 não me vengas com o blá, 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 carrusel. Me canto quando tu ves a Miguel, me ligas como um carrusel. Lo hace uma noite e diga, que alegria. Eu te come como um carrusel, me canto quando tu ves a Miguel. Me ligas como um carrusel, lo hace uma noite e diga, que alegria. Tira que me quer ver, le digo que vim a que quero coger, que uma se activa, me vai recoger. Con demo location directa al hotel, e me dice mami, eu le digo chulo, a mi me gusta lento, pero me encanta duro, el boom mañacando, y me sobe al mulo, eso me pone bien el sígui, le doi mi coca. E me dice mami, eu le digo chulo, a mi me gusta lento, pero me encanta duro, el boom mañacando, e me sobe al mulo, eso me pone bien el sígui, le doi mi coca. Como um carrusel, tanto quando tu ves a Miguel, me ligas como um carrusel, A melhor casa de carne de boa vista, casa de carne e filação, o empório da boa carne. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se der casa de carne, filezão, todo mundo ouve e você dança DJ do arte Vamos lá, vamos lá, vamos lá You really know what you make me cry When you keep me close, oh, I'm shy CD casa de carne, filezão, aqui só toca as melhores I've been walking through a world by light Can't stop thinking of your time Careful creature made friends with time He left her alone Telefone pra contato é o zero noventa e cinco, nove, oito, vinte e cinco, meia, vinte e oito Eu falei, casa de carne, filezão Oh, I'm scared You really know what you make me cry When you keep me close, oh, I'm shy I'm scared I'm never falling back to sight I'm under ocean Those ocean eyes Em qualquer lugar, a qualquer momento, no meu som só toca DJ Duarte I can't believe I've cried all day My friends tell me I should've hung up From all, long, long time ago But what do you know? What to say? And I don't need to be selfish But my heart breaks every time And I see your smile Cause I know that it's not me Who brings it out of you And I know Essa é mais uma que você só ouve com o papito DJ Duarte Música 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 Carne higienizada, cortes de qualidade, atendimento personalizado, causa de carne e filézão A melhor casa de carne de boa vista, casa de carne e filézão O Empório da Boa Carne O Empório da Boa Carne CD produzido aqui Todo mundo ouve DJ Duarte Deu meia noite e eu sumi 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 Doe meia noite e eu sumi Aumente daí que a gente vai comandando daqui Tocando suas melhores A melhor qualidade você já sabe aqui Casa de Carne e Filação O Laboratório da Música é aqui E jeito ótimo e igualável E aí 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 Casa de Carne e Filação O Empório da Carne E aí 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 CD Casa de Carne e Filezão. Aqui só toca as melhores. Você está ouvindo o Seleção Casa de Carne e Filezão, o Empório da Carne. Vem aproveitar os preços, promoções e qualidade da melhor casa de carne de Boa Vista. CD Casa de Carne e Filezão. Todo mundo ouve e você dança. Esta é mais uma que você só ouve com o Papito. DJ Duarte. O Laboratório da Música é aqui. DJ Duarte Inigualável. Bom, turma, a gente vai chegando ao final de mais um trabalho. Um grande abraço a toda voçada de Boa Vista. Obrigado pelo carinho. E, claro, a todos vocês que curtem o nosso som por esse Brasilzão afora. Valeu, turma. Tchau, tchau. Entre em contato e faça seu CT personalizado. Zero noventa e nove nove oitenta e um onze meia um sete um. Ligue ou chame no WhatsApp. DJ Duarte Inigualável. Tchau, tchau. Obrigado.